Agora, agora começa o andar da torcida de um lado pro outro Estamos no momento das ruas de fogo Agora enfumaçou tudo aqui no Beira Rio Olha só, olha o que eu falei na rádio aí O céu está vermelho e agora a fumaça branca É o vermelho e branco predominando aqui no Beira Rio Senhor Aroldo de Souza, quanto é que vai ser hoje, Magrão? Fala aí, Magrão, quanto é que vai ser hoje? Olha, isso aí vai dar 4 a 1 É 4 a 1 pro Internacional As ruas de fogo ali vai nos trazer toda a necessidade e a energia que nós precisamos 95.9, o maior narrador do Rio Grande